Oi, gente! Tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali aqui. E hoje eu trago a crítica barra indicação de uma série chamada The Act. Então, se você não é inscrito no canal, que eu não sei por que você ainda não é inscrito, se inscreve aqui embaixo, deixa o seu joinha nesse vídeo e vamos falar aí dessa série. The Act é uma série baseada em fatos reais e vai contar uma história de uma mãe, que é a Didi, e de uma filha, que é a Gypsy, e as duas, né, elas viviam ali uma vida porque a Gypsy tinha vários problemas, ela tinha muitas doenças, ela andava de cadeira de rodas, enfim, ela tinha muitas questões médicas e a Didi dedicou a vida dela a cuidar da filha doente e por conta disso elas viviam de doações, da ajuda das pessoas, da ajuda do governo, mas a história tem, né, um final, um grande plot twist aí no final. Se você não conhece a história original, você não quer saber qual é o plot twist, o que eu recomendo, caso você não conheça, porque é muito interessante ver a construção da série sem saber, né, dos acontecimentos, eu sugiro que você pare o vídeo por aqui, assista a série, depois você volta, porque este vídeo vai ter spoilers. Como é uma história real, né, eu não sei até que ponto vai ser spoiler da série e spoiler da história de verdade, mas fica aí o aviso pra vocês, tá? Na história da Didi e da Gypsy, a Gypsy começou a perceber que a mãe dela estava manipulando ela e que ela não tinha doenças, que ela não tinha problema nenhum, né, ela na verdade começou a descobrir aos poucos que ela não tinha aqui um problema e depois aquele outro também não tinha e depois aquela condição ela não tinha e aí ela começou a desconfiar da mãe dela, começou a descobrir vários outros segredos, né, e coisas que a mãe dela escondia dela, até que ela conheceu um cara pela internet e junto com esse cara planejou o assassinato da mãe dela e ela matou a mãe dela e fugiu, né, para viver uma linda história de amor, mas obviamente, né, ela foi pega e foi presa. Então basicamente esse é o resumo da história. Foi uma história que bombou muito na época, porque era uma história extremamente bizarra, porque as duas eram muito conhecidas lá nos Estados Unidos, né, elas são americanas, elas eram muito conhecidas por lá, né, elas participavam de vários eventos, elas eram atendidas por várias caridades, por várias pessoas, elas perderam tudo durante o furacão Katrina e precisaram de ajuda, né, para reconstruir as coisas, inclusive a casa onde elas moraram até o final da vida da Didi. Foi uma casa que elas ganharam depois que elas perderam as coisas no furacão Katrina, né, com a ajuda das pessoas e etc. Ganhavam bastante empatia das pessoas, né, as pessoas se sentiam com muita pena da situação, porque a Dipsy era muito doente, andava de cadeira de roda, ela era careca, a mãe dela falava que ela tinha uma diversidade imensa de problemas médicos, tomava vários remédios, ela tinha um acesso, né, na verdade um tubo de alimentação, que ela só comia por tubos, então assim, ela tinha muitos problemas realmente, né, mas quando a história estoura e a mãe dela aparece morta, é encontrada morta, as pessoas começam a investigar, as coisas vão se revelando e a gente vai percebendo que elas não são exatamente assim, né. A Didi, na verdade, inventou que a filha dela tinha esses problemas, porque ela se sentia, ela tinha ela própria, né, a Didi tinha problemas mentais, e ela gostava de se sentir útil, gostava de ajudar, e ela gostava de colocar a filha dela nessa posição onde ela era extremamente vulnerável, extremamente necessitada da Didi, né. Então a Didi fez de tudo para fingir essa condição, desde forjar documentos médicos até mentir a idade da menina para ela, né, então ela acreditava que ela tinha 14 anos quando ela tinha 19, o fato de que ela não conseguia andar também era mentira, então assim, muitas coisas, né, ali eram mentira, e ela sustentava essa mentira para as outras pessoas, exatamente para continuar recebendo esse dinheiro, para continuar recebendo essa pena das pessoas, né, e continuar recebendo essa ajuda que ela recebia. Então é uma história extremamente, assim, grotesca, uma coisa assustadora, eu assisti junto com a P essa série, e ele ficava com muito medo, ele depois não queria nem ir para o banheiro, porque ele estava com medo de encontrar a Gypsy e a Didi no meio do caminho, porque assim, a coisa é assustadora demais. E a gente tem na série a Patricia Arquette interpretando a Didi, e a Joey King interpretando a Gypsy, né, sim, a Joey King de A Barraca do Beijo, eu acho que ela se revelou nesse filme, né, porque ela fez A Barraca do Beijo, depois ela fez Slenderman, onde tipo assim, putz, né, e aí ela foi anunciada como Gypsy, eu estava assim com hype lá em cima para ver essa série, porque eu acompanhei essa história quando foi revelado, né, quando enfim, aconteceu e tal, então eu já sabia, então eu estava muito animada para essa série, e assim, superou minhas expectativas, a série é muito boa, muito, 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 muito boa mesmo, é óbvio que ela é muito dramatizada, né, eu sei que tem um documentário da HBO sobre o caso real, que eu ainda não assisti, eu quero muito assistir, e aí depois que eu assistir eu posso trazer aqui um vídeo para vocês contando mais sobre o caso real, né, a gente pode até fazer uma comparação sobre a série com os acontecimentos de verdade, mas eu vou falar um pouco sobre o que eu achei da série de uma forma geral, né, a série é bem curta, tem só oito episódios, ela é uma série, ela não foi anunciada como série limitada, mas eu acredito que ela vá ser uma série limitada, ou então uma série antológica, que é quando a série, quando tem uma segunda temporada, conta uma história diferente que não tem ligação nenhuma, né, eu acho que isso seria a melhor solução para caso eles queiram continuar com essa série, né, com o The Act, eu acho que existem diversas histórias bizarríssimas, e histórias reais bizarras, que dá para eles explorarem, né, com essa série, meio que no estilo de American Crime Story, eu acho que eles poderiam trabalhar alguma coisa nesse estilo, seria muito interessante. Para começo de conversa, eu acho que a coisa que mais me chamou a atenção foi a atuação, tanto da Patrícia quanto da Joey, as duas estão maravilhosas, elas estão muito parecidas, muito, muito parecidas, muito parecidas, eu vou colocar aqui para vocês fotos, para vocês verem fotos da série com fotos reais delas, eles recriaram vários momentos muito icônicos, né, da história das duas, bizarro, bizarro, o quão parecido elas ficaram, assim, a Patrícia, ela é maravilhosa, Patrícia Arquete é uma mulher maravilhosa, é uma atriz maravilhosa, ela como Didi está incrível, ela passa por várias fases da Didi, então a gente tem a Didi mais nova, a gente tem ela mais velha, a gente tem ela muito doente, e ela é completamente pirada, então, assim, ela está maravilhosa, mas eu acho que quem rouba a cena é a Joey King, porque o papel da Gypsy não é nada fácil, né, a Joey King, óbvio, ela não é tão velha, assim, não é tão mais velha, né, mas, obviamente, ela não é uma garota de 14 anos, e ela está, assim, quase reconhecível, quase reconhecível, ela está super diferente, o rosto dela está diferente, né, eu acho que o jeito com que ela se porta na frente da câmera está diferente, eu estou aí no aguardo das indicações ao Emmy, porque eu acho que elas vêm, e ela merece muito, 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 principalmente pela cena, no segundo episódio, né, uma cena onde ela perde todos os dentes, e ela se olha no espelho pela primeira vez, cara, essa cena, assim, dá arrepio, arrepio de lembrar, porque está magnífica, ela está, assim, surreal, incrível, incrível mesmo, que bom que a gente tem a Joey King no mundo, eu espero que ela faça muitas outras coisas incríveis, óbvio, ela vai fazer Barraca do Beijo 2, mas eu espero que ela vá fazer filmes, ou ela continue fazendo essas séries mais dramáticas, porque ela realmente arrasa muito, e, óbvio, a Patricia, junto com a Joey, elas são uma dupla, assim, perfeita, perfeita, assim, as duas estão muito bem na série, a história, eu acho que é extremamente bizarra, e isso ajuda, né, mesmo eu já sabendo dos acontecimentos, já sabendo de como as coisas eram, eu fiquei muito presa pela história, né, porque, como eu falei, eu não assisti o documentário da HBO, então ainda tinham alguns detalhes que eu não era tão familiar, principalmente a parte mais com o namorado, que ela conhece, então, assim, era uma coisa que era uma mistura de vergonha alheia, com agonia, com vontade de falar assim, gente, pelo amor de Deus, alguém salva essa menina, dessa mulher louca, sabe? Então, eu acho que é uma história que explora sanidade mental de um jeito fantástico, 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 como eu nunca vi numa série, momentos de tensão, com coisas simples, como ir no shopping, ir no cinema, a gente tem cenas grotescas, cenas nojentas, cenas que você fica tipo, mano, pelo amor de, sabe? Tipo assim, cara, é uma série que te dá muitas emoções em um só episódio, eu acho que, assim, a série não é perfeita, porque eu acho que, no arco final ali, os quase primeiros episódios são perfeitos, perfeitos sem defeito, eu acho que, do 5 pro 8, né, a gente teve ali uma queda um pouco, porque eu acho que a história acabou se perdendo, eu acho que o grande poder, a grande força da série, era o relacionamento da Gypsy com a Didi, eu acho que isso era a coisa mais interessante, eles exploraram isso no começo da série, mas a segunda parte, a gente foca mais no relacionamento da Gypsy com esse namorado dela, e nessa descoberta dela, das coisas que acontecem, e aí, pra mim, isso acabou ficando um pouquinho arrastado, porque a gente meio que começou a reciclar acontecimentos e situações, né, então eu acho realmente que os 4 primeiros episódios são, assim, sensacionais, surreais de bom, os últimos, eles são bons também, né, mas, eu acho que eles servem pra fechar a história, mas eu acho, né, e eu entendo, que eles poderiam ter seguido uma outra linha, eu acho que eles poderiam ter explorado outros momentos da história da Didi com a Gypsy, mesclado com essa história do namorado, eu acho que no final, o personagem do namorado não ficou tão interessante assim, pelo que eu li, ele não ficou tão próximo do que o menino era, ele é muito bobo na série, ele é autista, né, ele tem um grau de autismo, e ele é muito bobo, e na vida real, ele era muito mais manipulador, né, com a Gypsy também, porque ela era uma garota muito inocente, ela não tinha relações sociais com as pessoas, então, obviamente, ela ser manipulada era muito fácil, né, e eu acho que a gente não vê isso, a gente vê muito ela manipulando ele, e não o contrário, né, e na verdade, eu acho que é uma mistura dos dois que a gente tem na vida real, então, eu senti que caiu um pouco nesse final, não me agradou totalmente, mas, obviamente, não deixou de ser uma série fantástica, magnífica, que eu recomendo muitíssimo pra vocês, é uma história terrível, assustadora, que foi transformada numa série dramática muito boa, com atuações incríveis, com tensão, com suspense, com momentos maravilhosos, então, assim, recomendo muito, 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 muito que vocês assistam, gostei muito dessa temporada, então, comentem aqui embaixo se vocês querem esse outro vídeo, né, comparando aí os acontecimentos reais com a história da série, o que ficou igual, o que não ficou tão parecido assim, deixem o seu joinha nesse vídeo, se inscrevam aqui no canal, e a gente se vê no próximo vídeo, um beijo. E aí